Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e no vídeo de hoje vou falar sobre um grupo de plantas famosíssimas com mais de 12 mil espécies diferentes, as samambaias. Vou compartilhar com vocês alguns tipos de samambaias que eu tenho por aqui e também algumas dicas de cultivo. Mas antes já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado por aqui, assim você me ajuda muito e eu fico super grata. Bom, as samambaias faziam muito sucesso na decoração antigamente e é impossível para mim ver essa planta e não lembrar dela pendurada nas garagens das casas quando eu era criança. Depois ela acabou saindo um pouco de cena, mas nos últimos anos ela tem voltado com tudo, cultivada principalmente sobre prateleiras, em paredes verdes ou como plantas pendentes. Na natureza, a maioria das samambaias são epífitas, crescendo apoiadas nos troncos das árvores, porém elas não são parasitas, porque elas não roubam nutrientes dessas árvores, apenas se apoiam nelas, assim como as orquídeas. Algumas samambaias crescem até mesmo entre fendas nas rochas. Existem ainda samambaias de porte arbóreo e a mais famosa delas é a samambaia sul, nativa da nossa mata atlântica e que na língua tupi significa samambaia grande. Mas a samambaia sul é mais conhecida como chaxim. Quem nunca ouviu falar sobre os benefícios do chaxim para as plantas? O chaxim nada mais é do que o caule da samambaia sul, que durante muitos anos foi extraído da natureza para a produção de substratos e vasos. Infelizmente essa planta acabou entrando em extinção e o seu extrativismo foi proibido. Por crescerem sob a copa das árvores na natureza, as samambaias apreciam a meia sombra. Aquele local bem iluminado, porém com luz indireta. Elas também gostam de alta umidade e esse é um fator muito importante para elas. O solo precisa estar sempre levemente úmido, mas nunca encharcado. E o substrato ideal é aquele bem rico em matéria orgânica, como o humus de minhoca, e que tenha partículas assim para ser bem drenável. Hoje é bem fácil encontrar substratos próprios para a samambaia nos gardens. Por gostarem de alta umidade, a rega precisa ser frequente, principalmente se você mora numa região mais quente. E uma dica que ajuda a planta nos dias mais secos, e evita também que as pontas das folhas fiquem sequinhas, é borrifar água nelas. Você já deve ter ouvido falar que a samambaia não gosta de vento, e isso é verdade. Por isso, o local ideal para ela é onde não bata ventos muito fortes, porque eles secam o substrato e o ambiente muito rápido, além de poder causar danos às folhas. Aqui juntei todas as espécies de samambaias que eu tenho e vou aproveitar para pendurar algumas nesse espacinho onde eu gravo os vídeos. Pedi para o Lucas furar a parede e pendurar esses suportes. E olha como um verde faz toda a diferença no ambiente. Agora vou compartilhar os detalhes das espécies que eu tenho aqui, começando por essa lindeza. Essa é uma samambaia pteris, com essa folhagem super bonita. E eu também tenho aqui outras duas pteris. Essa que é bem diferente, ela não pende tanto e na ponta das folhas ela se abre. Eu até falo que parece uma folhinha de coentro. E tenho também essa outra. Olha que coisa mais linda. Toda prateada e ela também é do gênero pteris. Agora dá uma olhada nessa samambaia. Essa é uma das minhas preferidas. A samambaia Blue Star ou samambaia azul. Muito fofa né. Outra samambaia muito famosa é essa aqui, a renda francesa. Essa é uma planta muito elegante, de folhas bem delicadas e com os risomas aparentes, de onde surgem as folhinhas. Olha que belezinha. E ela se parece muito com a renda portuguesa, que também é outra planta muito conhecida. Uma samambaia muito fofa é a saia de baiana ou bailarina, como também é chamada. Essa samambaia tem folhas num verde bem vivo e um detalhe maravilhoso. Esse conjuntinho de folhas que lembram uma saia, não é linda? Agora uma das samambaias mais famosas e fáceis de encontrar, a samambaia americana. Essa samambaia eu tenho há muito tempo e às vezes o pessoal confunde ela com a samambaia paulista, que é essa aqui. Mas só de olhar na folha você já nota a diferença. A americana tem folhas maiores e o porte da planta é mais cheio feio também. Já a paulista possui folhas bem menores, delicadas e num tom verde mais escuro. E por último deixei essa que é a samambaia mais popular aqui no Brasil, que é a samambaia de metro, também conhecida como samambaia chorona. Ela é nativa do nosso país e cresce muito, ela pode passar os dois metros de altura. E aqui vai outra dica. Quando sua samambaia estiver com alguma folha feia, você pode podá-la. É só usar uma tesoura bem limpinha e retirar esses ramos amarelados. A reprodução das samambaias é bem diferente, porque elas são plantas piteridófitas, ou seja, elas não possuem flores, frutos nem sementes. Essas bolinhas que a gente vê na face inferior das folhas são soros e dentro deles estão os esporos, que são as estruturas responsáveis pela reprodução das samambaias. E para enriquecer o solo das suas samambaias, você pode utilizar o húmus de minhoca que elas amam e também fazer adubações com fertilizantes formulados como o NPK 20 20 20. Esse é o adubo que eu utilizo também nas minhas samambaias begônias e já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Outras samambaias famosas são as avencas que amam umidade, os chifres de veado que são plantas incríveis que crescem muito, os asplênios que ficam lindos em vasos na decoração de ambientes internos e mais um monte de tipos que vai ter que ficar para o próximo vídeo. E mais uma curiosidade, você sabia que elas estão no nosso planeta há mais de 350 milhões de anos? Elas conheceram até os dinossauros. Elas são consideradas fósseis vivos, porque além do tempo em que elas estão no nosso planeta, elas mantiveram muitas características semelhantes ao longo dos anos. A verdade é que existem muitos tipos de samambaias e é impossível falar sobre todos eles num vídeo só, mas podemos trocar mais informações sobre elas aqui nos comentários. Então comenta aqui embaixo quais tipos você tem aí na sua casa. E se gostou do vídeo, deixe aqui o seu joinha que ele me ajuda muito e eu super te agradeço. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!